E aê, Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro Coloca minha mão no teu corpo, desce gostoso e diz quem te pegou Coloca minha mão no teu corpo, desce gostoso e esquenta e pergunta Capunda, 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 capunda A partir de agora eu vou te pincelar toda, a partir de agora eu vou te pincelar toda Eu vou deixar tua buceta toda pintada de branca, ele vai deixar tua buceta toda pintada de branca Toma, 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 toma pincelada de angolada Pincelada Pincelada E aí, DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro Coloca minha mão no teu corpo, desce gostoso e diz quem te pegou Coloca minha mão no teu corpo, desce gostoso e diz quem te pegou Cabunda, 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 cabunda Cabelo pra mim Cabunda, 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 cabunda A partir de agora eu vou te pincelar toda A partir de agora eu vou te pincelar toda Eu vou deixar tua buceta toda pintada de branca Ele vai deixar tua buceta toda pintada de branca Toma, 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 pincelada de angolada PONCELADE PONCELADE